Qual a diferença entre um texto narrativo e um em prosa? Bom, voltando à nossa pergunta anterior, são totalmente diferentes, são coisas diferentes. Na verdade, narração é uma tipologia textual. Numa narração a gente conta uma história, assim como na descrição eu digo como é alguma coisa. E na dissertação eu tenho uma opinião, uma tese que vai ser argumentada, provada. Todos esses textos são feitos em prosa, porque são feitos em parágrafos. Então você vai ter dissertações em prosa, porque são dissertações feitas em parágrafo, narrações em prosa, porque são feitas em parágrafo. Mas se eu pego uma narração e faço verso, eu vou ter uma narração que não foi feita em prosa, mas foi feita em verso, em forma de poema. Você pega textos, por exemplo, de Drummond, colocando elementos que aconteceram de fato na época dele, nas páginas policiais, e que ele usa em forma de poema. Ele usa elementos de poema. Ou seja, prosa é o oposto de verso. Agora, descrição, narração e dissertação são tipos textuais, com estruturas, com objetivos, cada um, diferente. Descrição diz como é o lugar, é seu objeto, narração conta a história, e dissertação dá uma opinião a ser provada. É isso. Obrigado.